Salve galera, bem-vindo à oficina de games, estamos dando continuidade ao nosso joguinho Já abri aqui o nosso projeto, vou aqui em File Você vai ver a Single Filing Esse é o projeto 22 Caramba, vamos que vamos Então no último vídeo a gente parou aqui nessa Nesse layout aqui da apresentação do jogo Eu estava tendo algumas dificuldades no uso do Fade, eu nunca tinha usado esse Behaviour Deixa eu mostrar como é que estava Ele começa aqui, fica aqui e some Eu até vou usar isso, mas não é bem desse jeito Vou aqui nos eventos dele E aí o meu erro Vou começar aqui corrigindo Vamos lá, clicar nele Na verdade o que eu vou fazer é o seguinte Vou começar do zero Certo Behaviour Vou retirar o Behaviour Sim, pronto Comecei do zero, vamos começar do zero Está aqui, não tem Behaviour Vou adicionar o Fade Adicionei o Fade Adicionei o Fade de novo Ele veio com as configurações Padrões dele Para esse módulo que eu vou fazer O que eu fiz? Como eu não sabia direito como fazer Como que funciona o Fade Eu dei uma pesquisadinha Vi alguns outros tutoriais E aí achei um que nos meus testes Assim, me parece que funcionou bem Então vou utilizar ele nesse meu vídeo Bom, para começar adicionei o Fade Por enquanto, isso aqui vai ser No Active on Start vai ser No Mas eu vou deixar Yes Para a gente poder testar Aqui O que mais eu vou mudar? Em Fade em Time Eu vou mudar para Pode ser 1.5 Acho que vai ser Acho que 1.5 Pode, Time não vou mudar Fade em Time eu vou colocar em zero E esse aqui, Destroy Para destruir ele Depois que o Fade terminar Aqui ele está dizendo que sim Mas eu vou colocar que não Ok Bem Agora se eu der um Play Ele já Começou assim Mas apareceu muito rápido Mas isso eu vou corrigir nos eventos Muito bem Vou aqui nos eventos dele Vou adicionar um evento do sistema Aquele mesmo evento Um Start of Layout Quando o Layout for carregado Ele vai começar o Fade Start Fade Ok Quando o Layout começar Ele vai iniciar o Fade Já aqui Ele já tem que colocar aqui Para No Porque já está para começar Então Isso vai entrar em conflito Então Ele começa O Fade Vai dar uma espera Uma espera de Pode ser 2.5 segundos Não Só 2 segundos Se for muito pouco Depois vai crescendo Pronto Ele vai Vai esperar Aí Eu vou voltar aqui Na Apresentação E aqui em Behavior Eu vou adicionar um segundo Fade Essa aqui Aqui que está a jogada Você pode adicionar o Behavior Mais de uma vez Aí É o Fade 2 Bacana Aí Ele veio para cá Fade 2 Também vai dizer que não Fade in Time Não vai ter Vai ficar em 0 Wait Time Também em 0 E aqui Eu vou colocar Deixa eu ver Quanto seria bom Acho que 1.5 Também Não Vou testar 1.3 E Vai ser destruído Depois Ok Aí Agora sim Eu vou lá Volto no evento Ele esperou 2 E agora Ele vai dar o Start No segundo Fade Título do canal Espera aí Calma Isso aqui precisa de uma atenção especial Título do canal Aí tem Fade Start Fade Só que é o Fade 2 Fade 2 Está vendo Tem que ser nele Que tem que dar o Start Senão Esse aqui é o Fade 1 Esse aqui é o Fade 2 Aí eu vou copiar essa espera Para você Deixa eu ver Só que agora Ele vai esperar Só mais um segundo Vai esperar um segundo E vai adicionar a ação GoToLayout Que vai ser menu Legal Então vamos ver na prática Se funcionou Se eu não fiz nada errado Vai funcionar Apareceu Saiu Entrou Isso Funcionou Está funcionando direitinho É exatamente o que eu queria Só que Vou dar um Ctrl C Ctrl V Aqui Vou dar uma espera Aqui De 2 segundos Vou esperar 2 segundos Antes de começar Eu quero que ele fique Na tela Por 4 segundos Acontece o Fade 2 Aí ele soma Aí Acho que aqui também Aqui pode ser 2 Para dar tempo Para dar tempo Para dar tempo Para a pessoa ver A logo Ver do que se trata Você vai fazer isso De acordo com o seu jogo Dependendo se for uma Uma imagem Com mais detalhes Tiver mais coisas escritas Aí é bom demorar um pouco mais Para dar tempo Para a pessoa ler Ver Ver quem que fez o jogo No meu caso Isso já vai ser o bastante Vou dar uma testadinha Ver se está funcionando bem Fiz alguma coisa errada Ah sim Sim, claro Aqui Essa espera Aqui Não, não Essa espera está errada Eu tenho que mexer É na configuração Daqui Do Fade Vou pôr 2.5 Mexer ali Aquela espera Estava dando conflito Assim que é legal Vai esperar Saiu Beleza É isso aí Vou aqui clicar Aqui no nosso projeto Que eu batizei de Karateka Game Vou Cadê? Aqui Projeto Sétic O primeiro layout Está fase 1 Eu vou mudar Para app Que é a apresentação Eu quero que no meu projeto Quando eu for exportar O primeiro layout A ser carregado Tem que ser esse aqui Se eu deixasse ali No Fase 1 Ele ia carregar Fase 1 E não é isso que eu quero Aqui eu ainda Não preenchi tudo Mas A gente vai fazer isso Depois Mais para frente Muito bem Muito bem Agora seguindo Uma coisa que eu não fiz E eu quero fazer Porque fica bem bacaninha Aqui no menu Colocar alguns sonzinhos Assim quando a gente está Passando o mouse em cima Acho que aqui é só isso Não vai ter mais nada Posso até fechar Aqui assim Não vai precisar mais Cadê o menu? Cadê? Evento Não abri Evento menu Cadê? Evento menu Quando o botão estiver em cima Eu também quero que ele Dê uma ação de áudio Play Simples Não loop O volume normal E vai ser Eu vou usar aquele mesmo som Que eu uso para selecionar os elementos Isso Vou dar um CTRL C Para não ter que O meu mesmo som Não vai fazer a menor diferença Colei no Certo É Exatamente nesse Nesse negócio aqui Gente Ó Mouse Cursor Isolver Over Botão de instrução Botão de Botão de crédito Quando o mouse estiver em cima Vou dar uma testadinha Para ver se está funcionando Deu um errozinho O que que Deu Vendo o menu Qual que foi o erro mesmo? Ah sim Vamos lá Entendi Isso aqui está errado Se não funciona Gente Por que que não funciona? Que é o seguinte Se No momento O Construct Tem um processamento Muito rápido Então Quando eu Chego o mouse aqui Ele vai detectar Várias e várias vezes Que eu estou Com o mouse aqui em cima Então ele faz Essa verificação Aqui Cadê? Não Essa verificação Aqui Ela é feita Muitas vezes Então isso não vai Isso aqui vai fazer Com que dê Aquele som Repetido As vezes Agora Como que eu poderia fazer Deixa eu fazer um teste Aqui Gente Com vocês Para ver Se essa lógica Talvez possa funcionar Cadê Menus Eu vou usar Esse botão Play Eu vou dizer Vou comparar O frame Se for igual Se estiver no frame 2 Acho que é o frame 2 Ou é 1 Não É o frame 1 Que mostra Que ele está selecionado Se estiver no frame 1 Aí ele vai tocar O som Não Ok Vamos ver Se Se Não Está dando Está dando Esse mesmo Se ficou O mouse Em cima Ele Ele Fica repetindo Não está funcionando Deixa eu só pensar Por um minuto Qual seria a melhor solução Existe algumas Mesmas Não Não vou Não vou Perder tempo Aqui não Depois a gente Faz isso aqui Ainda preciso colocar Uma música No menu Então Eu vou deixar isso Para depois Eu vejo como Que é a melhor solução Dá para eu colocar Algumas variáveis Uma variável Booleana Não Vai ficar muito complicado Por enquanto Deixa isso Vamos seguir em frente Salvar aqui sempre Agora eu vou adicionar Um novo layout Esse novo layout Vou adicionar um evento Com ele Vai precisar Vou renomear Esse layout Esse layout Vai se chamar Sele Selecão Nada de acentos Ou caracteres especiais Selecão Fase Essa aqui vai ser A nossa tela De seleção De fases E aqui Eu vou renomear Também o event Dela Event Selecão É muito grande É evento Selecão Pronto Tá ótimo Deixa eu dar uma mudadinha Aqui nessa ordem Eu vou jogar A apresentação Primeiro Depois menu Crédito Destrução Menu Na ordem dos botões Depois fase 1 Fazer 1 Por enquanto Vai ficar aqui embaixo Esses eventos Assim Pode ficar assim mesmo Porque tem mais eventos Do que layouts Agora eu vou 650 Por 550 Seleção de fases Vai ter essa mesma Característica 650 Vírgula 550 Vai ser basicamente Do tamanho da tela Mesmo Tá aqui Bonitinho Vou aqui em layers Essa primeira layer Vai ser fundo Não Pode deixar aberto Por enquanto Vou até já adicionar O fundo Dele Porque eu vou Não vou mais Ficar criando Tanto Tanta coisa Assim não Vou pegar coisas Que eu já tenho pronto Aqui Vou pegar um Um dos backgrounds Aqui do menu Pode ser esse aqui mesmo Tá bacana Vai ser Isso mesmo Vou usar ele Volto aqui em layer Já tranco essa camada Adiciono uma outra Vou chamar de Pode ser Mapa Vai ser o mapa Do nosso jogo E vou adicionar mais uma Que se chamará Botões Botão Botões Pronto E mapa Eu vou adicionar O nosso Nosso novo mapa De novo objeto Vai ser um sprite Mapa Fases Ok Seria Vou abrir aqui Eu já criei um desenho Para ser o mapa Do nosso jogo Perfeito Perfeito Ok Isso que é um mapinha Do nosso jogo Linhamento Windows Centro horizontal Windows Centro vertical Ok Trancar Vou mudar esse fundo verde Não vai combinar Não Deixa eu ver se é azul Ela tá muito boa ainda não Dá uma testadinha Ver como tá ficando Então A minha ideia é a seguinte Vai ter aqui Um botãozinho Em cada fase E aí Conforme eu for passando Vai liberando os botões Eu vou podendo entrar Dentro de cada fase Exceto essa aqui Que não vai ser uma fase Vai ser uma lojinha A gente vai fazer mais pra frente Mas vamos lá Ok Voltei pra ler Tranquei essa Coloquei pra botões Assino o objeto DT DT Fase 1 Vai ser esse azulzinho A fase 1 já começa liberado É claro Ok Projeto Evento Evento Seleção Vou começar Criando uma variável Globo Vai se chamar Corrente Não Corrente Level não Fase atual Vai começar Com o valor 1 Ok Save Agora vamos adicionar Os eventos Adicionar O evento Do mouse Clicar no objeto Clicar Qual objeto Botão fase 1 Vamos adicionar Vamos adicionar Uma outra condição Sistema Confere variable Que vai ser Fase atual Maior que 0 Ok Clicar nele Clicar nele Sistema Go to layout Faz 1 Ok Testar Perfeito Perfeito Então é isso Por enquanto Eu ainda não vou colocar Os outros botões Porque eu não tenho As outras fases No próximo vídeo A gente vai fazer A fase 2 Aproveitar Os que a gente já tem pronto E criar uma segunda fase Então Isso que é isso A gente O vídeo ficou um pouco Mais longo Tive alguns probleminhas Mas está legal Agora vai ficar bacana A gente já fez Bastante coisa Já estamos na reta final Vamos fazer agora Terminar Essas demais fases E aí eu vou Criar o sistema de loja E por último Vou criar Criar mais uma Duas Três Três fases Vou criar Criar uma loja E acho que Nesse último Fase aqui Eu vou só colocar Um chefão Um boss O chefe do jogo Bom Não se esqueça De salvar É isso aí Até a próxima